E aí, galera! A Copa do Mundo da FIFA será um momento de celebração e alegria. E a Hyundai gostaria que esse clima se espalhasse por todo o Brasil. Por isso, desenvolveu o fã-parco social Hyundai, que selecionou seis entidades sem fins lucrativos para assistirem aos jogos numa atmosfera de comemoração e união. E aí, vamos jogar junto? Então clique aqui e entre nessa agora mesmo!